De dia, nos arredores de Kingsland, Ned caminha por uma ponte de pedra que cruza um rio. No campo de torneio, uns rapazes revisam as celas dos cavalos. Várias pessoas trabalham nivelando o terreno de combate. Ned cruza o campo até as tendas de campanha. Numa tenda, uma mulher prepara o cadáver de Sir Hugh. Outra limpa uma armadura. Sei. Mas quem segura os palitos? Fizeram um bom trabalho, irmãs. Sai. Um lacaio dá o capacete a Selmy. É, a vida é estranha. Não tem muitos anos lutamos como inimigos no Tridente. Ainda bem que nunca lutamos no campo, Sir Barristan. Minha mulher também, pois acho que não gostaria de ser vindo. Você é muito modesto. Já ouvi derrotar grandes cavalinhos. Uma vez o meu pai me disse que você era o melhor que ele já tinha visto. Ele nunca se enganava sobre questões de combate. Seu pai era admirável. O que o Rei Loco fez a ele foi um crime teto. Aquele rapaz. Era escudeiro há poucos meses. Como poderia ter uma armadura nova? Lord Arwen pode ter deixado o dinheiro. Sobre que o rei quer lutar justo a luz? É, isso não vai acontecer. Robert tende a fazer o que quer. Se o rei só fizesse o que quer, ainda estaria lutando numa maldita rebelião. Não atenda. Lancel ajusta a armadura a Robert. Entra nele. É muito pequeno, Majestade. Não vai fechar. Sua mãe era uma puta burra com uma bunda grande. Você sabia? Olha só para esse idiota. Uma bola e nem um cérebro. Nem sabe botar direito uma armadura num homem. Está gordo para sua armadura. Gordo? Eu estou gordo? É assim que fala com o seu rei? Ned assente. Robert, olha Lancel que sorri. Engraçado, não é? O jovem o olha sério. Não, Majestade. Não? Não gostou da piada do conselheiro? Está torturando, coitado. Ouviu, conselheiro. O rei está gordo demais para a armadura dele. Ache um esticador de peitoral. Agora! Lancel, sai correndo. O esticador de peitoral. Quanto tempo ele vai demorar para descobrir? Você devia inventar um mesmo. Está bem, está bem. Mas você vai me ver lá. Ainda sei apontar para o balanço. Não devia lutar justa. Deixe isso para os jovens. Por quê? Porque sou o rei que se dane. Eu quero acertar alguém. E quem vai acertar você? Qualquer um que puder. E o último homem em sua cela... Será você? Não há um homem nos Sete Reinos que arriscaria ferir você. Está dizendo que aqueles covardes vão me deixar de mim? Está vencido? Estou. Robert nega. Serve um copo de vinho para Ned. Beba. Eu não estou com sede. Beba. Seu rei ordena. Ned o pega resignado e bebe. Pelos deuses. Gordo demais para a minha armadura. Seu escudeiro. É um garoto Lannister. Um maldito idiota, mas Cersei insistiu. Agradeço a Jon Arryn por ela. Cersei Lannister será um ótimo padre, ele me disse. Precisará do pai dela do seu lado. Achei que se fosse rei, poderia fazer o que quisesse. Eu já sei disso. Vamos vê-los cavalgar. Pelo menos posso sentir o sangue de outra pessoa. Robert. O que foi? Ned faz um gesto e Robert se olha à barriga. Uma visão inspiradora para o meu povo, não é? Venham e saúdem seu rei. Saúdem seus merdas. Os combatentes chegam ao campo de torneio. Sir Dregory. Montanha. Param diante do palco real. Abre a visera e cumprimenta o rei. Ned está junto a Sansa. Onde está? Está em suas aulas e dança. Beirish e Pythor estão detrás. O cavaleiro das fãs. Sir Loras com a armadura prateada para diante de Sansa. Saúda e lhe dá uma rosa vermelha. Obrigada, Sir Loras. Loras olha a Renly, sentado duas filas atrás. Cavalga até o palco real e saúda o rei. O cavalo de montanha se move nervoso. Loras sorri. Ambos cavaleiros cavalgam até os extremos opostos do campo. Um escudeiro dá um escudo à montanha. Outro dá o casco prateado a Sir Loras. Não deixe o Sir Gregor machucá-lo. Filha. Eu não posso olhar. Loras o coloca. Gregor pega uma lança. Sem dragões de ouro no montanha. Aceito a aposta. O que compraré com os sem dragões de ouro? Uma dúzia de barris de vinho dorniche? Ou uma garota da Casa dos Prazeres em Lys? Pode até comprar um amigo. Ele vai morrer, pai. Sir Loras o também. Outro dá uma lança a Sir Loras. Ambos cavaleiros estão preparados. Os combatentes cavalgam ou sem risco apontando o rival. Sir Loras quebra a lança contra o escudo do Sir Gregor. Os pães e seu cavalo caem no chão. Sandor olha tenso. Paelish decepcionado. Mas que pena, Littlefinger. Seria ótimo se tivesse um amigo. E diga-me, Lord Wrenly. Quando você terá seu amigo? Assinala o campo. Sir Loras está sobre seu cavalo. Wrenly olha incômodo a Littlefinger que sorri e se senta satisfeito. Lora sabia que a erva estava no chão. Foi muito estranho. Sir Loras nunca faria isso. Não há honra em fracasso. Não há honra, mas tem muito ouro envolvido. Gregor joga o casco. Espada! Um escureiro leva a espada para Sir Gregor. Montanha diz em vaino. Loras saúda o rei. Montanha levanta a espada e devora seu cavalo. Caminha até Loras e o desmonta de supetão. Lora se defende caído no chão. Sandor desce ao campo e briga com seu irmão. Sandor e Gregor se olham com ódio. Montanha ataca. Jocelyn olha o rei que observa preocupado a luta dos irmãos. Pare com essa loucura em nome do rei! Perdigueiro finca o joelho no chão. Gregor joga sua espada com raiva. Deixem que ele vá. Montanha se afasta. Dois capas brancas se apartam. Perdigueiro fica de pé e Sir Loras se aproxima. Me devo minha vida, Sir. Não sou o Sir. Loras pega sua mão e a levanta. Perdigueiro saúda timidamente com a cabeça. De dia, Tyrion está de mãos atadas e com capuz sobre o cavalo. Um soldado o põe no chão. Retire o capuz dele. Naquela noite o duende cativo Desceu do seu cavalo tão louro Não ia ficar tão altivo Carboso em roupas de ouro Não é a estrada do rei. Diz que íamos para o Winterfell. Eu disse. Muitas vezes. Em voz alta. Muito sábia. Eles sairão em grupos. Me procurando no lugar errado. A essa hora, meu pai já deve estar sabendo. E vai oferecer uma boa recompensa. Todos sabem que um Lannister sempre paga suas dívidas. Faria a bondade de me desamarrar? E por que eu faria isso? Por que não? Eu irei fugir? As tribos das colinas me matariam por minhas botas. A não ser que um tigre das sombras me devorasse antes. Tigres das sombras e tribos das colinas São a sua menor preocupação. Ah, a estrada do leste. Nós vamos para o vale. Está me levando para a casa da sua irmã Para pagar por meus crimes imaginários. Me diz, Lady Stark Quando foi a última vez que viu sua irmã? Fazem cinco anos. É, ela mudou. Sempre foi meio maluca. Mas agora, eu acho melhor me matar aqui. Eu não sou assassina, Lannister. Eu também não. Não tive nada a ver com o atentado à vida do seu filho. A adaga que encontramos. Que tipo de imbecil daria a um assassino sua própria arma? Amordaço ele. Por quê? Estou começando a fazer sentido. Vários homens atacam catapultas desde a montanha. Outros correm até ele. Milen, por aqui. Puxa Cat para de trás do muro de pedra. Círio se esconde atrás de outros. Os mercenários lutam contra os agressores. Círio observa assustado. O mercenário mata vários montanheiros. Cat saca um punhal. Círio corre até ela. Ela corta as cordas. Círio olha os cavalos presos em um poste. Pega o escudo que está junto a um cadáver. Círio olha os cavalos. Protege-se das pedras atiradas. O montanhês vai até Cat. O mercenário o obstrui. Nenis te olha os cavalos. O montanhês mata o mercenário e levanta seu machado diante de Cat. Círio golpeia na perna. Derruba o encravo e de repente aponta o escudo no rosto. Cat o olha de mirada. O montanhês pere o Rodrik nas costas. O cavaleiro vira e o mata. Todos os montanheses morrem. O mercenário caminha até Círio. Cat chega a Rodrik e o toca nas costas. Vou ficar bem, milady. Não precisa se sujar de sangue. Você é o primeiro? Quero uma mulher? Nada como uma mulher depois de uma luta. Eu quero se ela quiser. Bram. Ilhas Laine. Brasão, um kraken. Lema, nós não semeamos. Lordes. Os Greyjoys. Famosos por suas habilidades em arco e flecha, navegação e fazer amor. E rebeliões falidas. Um servo, um servo coroado. Agora que Robert é rei. Ótimo. Lema, nós e a fúria. Lordes, os Barafins. Western Lannister. Brasão, um leão. Lema, um Lannister sempre paga suas dívidas. Não. Dizem isso, mas não é o lema oficial. Lordes, os Lannisters. Tá, ainda estamos no lema. Isso eu não sei. Sabe sim, pense. Desatado, livre e intacto. Este é da casa Martel. Justos na fúria. Casa Horwood. Família, dever e honra. É o lema do estúdio, de sua mãe. Nós estamos jogando? Família, dever e honra. Esta é a ordem certa? Você sabe que sim. A família vem primeiro. Sua mãe teve que sair de Winterfell para proteger a família. Como ela pode proteger a família se não está com a família? Sua mãe sentou-se ao seu lado durante três semanas, enquanto você dormia. Mas depois ela foi embora. Quando você nasceu, fui eu quem o tirou de dentro de sua mãe e o colocou nos braços dela. Desde aquele momento, até o dia em que ela morrer, ela vai amá-lo. De todas as formas. Impetuosamente. Por que ela foi embora? Ainda não posso te dizer, mas ela voltará logo. Sabe onde ela está? Hoje? Eu não sei. Então como pode dizer que ela vai voltar logo? Às vezes acho que é inteligente demais para a sua idade. Não vou mais atirar uma flecha. Onde isso está escrito? A gente precisa de pernas para isso. Se a cela que Lord Tyrion desenhou funcionar, pode aprender a atirar flecha sobre um cavalo. Verdade? Os garotos do Traki aprendem aos quatro anos de idade. Por que você não? Não diga nada. Você não podia estar dentro do castelo. Eu achei que você fosse uma pessoa importante por aqui. O bastante para a gente como você. Você não é o único nobre na minha vida. Está falando do duende? Diria que ele é meio nobre. Está com inveja? Por que eu teria inveja? Qualquer um com algumas moedas no bolso pode tê-la por uma noite. Me diga, como é um anão lá embaixo? Eu sempre quis saber. Ele pode te surpreender. Ele também é bom com os dedos e com a língua. E dá boas gorjetas. Acho que ouro é barato para um Lannister. Você está com inveja. Sou um Greyjoy. Somos Lordes das Ilhas de Ferro há 300 anos. Não há uma família por aqui que nos desprezaria. Nem mesmo os Lannisters. Nem os Starks. Sou protegido de Lorde Stark desde os 8 anos. Um protegido? É uma boa palavra para isso. Seu pai rebelou-se contra o rei Robert e se ele... O meu pai lutou pela liberdade do seu povo. O que seu pai fez? Lutou com um cozinheiro e estuprou uma puta. Você é um garoto muito sério. Eu não sou um garoto. Ah, você é sim. Um garoto sério. Com um pau sério. Eu não quero pagar por isso. Então arrume uma esposa. Espera. Arya se acerca a um gato. Eu não vou machucar você. Segue ele por um corredor. Depois, Varys está no quarto de Ned. Como está seu filho, milhão? Não vai mais andar. Fecha as janelas. Mas a sua mente está sã? É o que dizem. Então é uma benção. Eu mesmo sofri uma mutilação precoce. Fecha a porta. Algumas portas se fecharam para sempre... E outras se abriram nos lugares mais inesperados. Posso? Ned afirma. Varys se senta. Se pessoas erradas ouvirem o que vou contar, perderei a cabeça. E quem velará o pobre Varys, então? Norte ou Sul não cantam canções para os aranhas. Mas há coisas que precisa saber. É o conselheiro do rei. E o rei é um tolo. É seu amigo, eu sei, mas é um tolo. E condenado a menos que o salve. Estou no Capitólio há um mês. Por que esperou tanto tempo para me dizer isso? Eu não confiava em você. E por que confia agora? A rainha não é a única que tem me observado de perto. Há poucos homens de honra no Capitólio. Você é um deles, sabia? Gostaria de acreditar que também sou, por mais estranho que pareça. Que tipo de perdição o reenfrentará? Do mesmo tipo que John Arryn teve. As lágrimas de Liz, como chamam. Uma coisa rara e cara. Sem gosto e clara como a água não deixa rastros. Ned se levanta e caminha até o arco da entrada ao terraço. Quem deu a ele? Um amigo querido, sem dúvida. Mas qual deles? Existem tantos. Lord Arryn era um homem gentil e confiável. Havia um garoto. Tudo o que ele era, devia a John Arryn. O escudeiro, Sr. Hill. Varys assente. Pena o que aconteceu a ele. Logo quando sua vida estava começando a melhorar. Sr. Hill que o envenenou? Quem o pagou para isso? Alguém que podia pagar. John era um homem pacífico. Foi conselheiro há 17 anos. 17 bons anos. Por que matá-lo? Ele começou a fazer perguntas. Arya persegue o gato descendo uma escadaria iluminada tenuamente por tochas. Para de mirada. Um enorme crânio de dragão ocupa a entrada dos calabouços. Arya se aproxima lentamente dele. Acaricia um dente. Depois se esconde dentro da boca. Ele já encontrou um bastardo. Ele está com o livro. O resto virá. E quando ele souber a verdade, o que vai fazer? Só os deuses sabem. Os idiotas tentaram matar o filho dele. E o que é pior? Foi um serviço mal feito. Fecha uma grade com Illírio. O lobo e o leão logo estarão se atacando. Logo estaremos em guerra, meu amigo. De que adianta a guerra agora? Não estamos prontos. Se um conselheiro morreu, por que não o outro? Esse conselheiro não é o outro. Precisamos de mais tempo. Khal Drogo não vai agir antes do filho nascer. Sabe como são esses selvagens? Atrasar, você diz. Agir rápido, respondo. Esse não é mais um jogo com dois jogadores. Nunca foi. Saem. Arya corre até a grade e agarra o cadeado que a fecha. Repara-no as escadas que descendem e as desce correndo. No palácio, Baelish olha o trono de ferro. Chega Varys. O primeiro a chegar e o último a sair. Eu admiro a sua dedicação. Você é silencioso. Todos temos nossas qualidades. Parece solitário hoje. Devia visitar meu bordel esta noite. O primeiro garoto é por conta da casa. Acho que está confundindo negócios com prazer. Estou. Acerca-se a Varys. Todos os pássaros sussurram em seus ouvidos coisas muito bonitas. Acredite. Nós fornecemos para todos os gostos. Com certeza. Lord Redwine gosta de garotinhos, seu sober. Sou um fornecedor de beleza e descrição. Ambos são igualmente importantes. Porém, suponho que beleza seja uma qualidade subjetiva, não? É verdade que Sir Marlon de Tumblestone prefere amputadas? Todos os desejos são válidos para um homem com dinheiro. E eu soube de um boato terrível sobre um certo Lorde que gosta de cadáveres frescos. Deve ser extremamente difícil satisfazer esse tipo de gosto. Imagina o trabalho. Encontrar belos corpos antes que apodreçam. No sentido exato, algo assim não estaria de acordo com as leis do rei. No sentido exato. Afasta-se. Diga. Alguém guarda suas bolas dentro de uma caixa em algum lugar? Veris vira. Sempre quis saber. Sabe que não faço ideia de onde estão e já fomos tão íntimos. Mas chega de falar de mim. Como você está desde a última vez que nos vimos? Desde a última vez que me viu ou que ouvi você? A última vez que o vi estava falando com o conselheiro do rei. Viu com seus próprios olhos? Olhos que são meus. Negócios do conselho. Todos temos muito o que discutir com Ned Stark. Todos sabem muito bem de seu eterno afeto pela esposa de Lord Stark. Se os Lannisters estivessem por trás do atentado ao filho de Stark. E se fosse descoberto que você ajudou os Starks a chegarem a essa conclusão e pensar que uma simples palavra para a rainha... Alguém tremeria só de pensar. Mas quer saber, acho que vi você mais recentemente do que você me viu. É mesmo? Sim. Hoje mais cedo me lembro muito bem de ver você falando com o Lord Stark nos aposentos dele. Era você embaixo da cama? E pouco depois disso, quando o vi acompanhando um certo dignitário estrangeiro. Negócios do conselho? É claro que você teria amigos do outro lado do mar estreito. Você mesmo é de lá, no fim das contas. Somos amigos. Não somos, Lord Ferris. Gostaria de pensar que somos. Então pense no meu fardo. Imaginando se o rei questionaria a compaixão de meu amigo ficando numa encruzilhada, onde virar à esquerda significa lealdade a um amigo, e virar à direita, lealdade ao reino. Ah, por favor. E me encontrar numa posição onde uma simples palavra ao rei... Sobre o que estão conspirando? Seja lá o que for, é melhor se apressarem. Meu irmão está vindo. Para uma pequena reunião do conselho? Notícias perturbadoras vindas de longe. Você não soube? Renly passa depressa. Barry se afasta. Peter fica pensativo. Arya sai a uma praia por uma cavidade na rocha. Caminha até os pescadores que trabalham junto ao mar. Aproxima-se da entrada de Kingsland. Veste camisa e calça comprida e está muito suja. Atravessa o portão da entrada. Os guardas a param. Saia daqui. Não tem esmola. Eu não sou mendiga. Eu moro aqui. Quer um tapa na orelha para ajudar a ouvir direito? Eu quero ver o meu pai. Eu quero fuder a rainha, que deve ser bom demais. Quer seu pai, garoto? Deve estar em algum lugar da taverna, encharcado com o misto dos amigos. O meu pai é conselheiro do rei. E eu não sou um garoto, sou Arya Stark de Winterfell. E se encostarem a mão em mim, suas cabeças vão estar em estacas. Agora vão abrir o portão ou preciso dar um tapa nas suas orelhas para ouvirem direito? Eles a olham sérios. Depois, ante o pai... Sabia que metade da minha guarda estava procurando você? Está sentado de trás da mesa. Arya está de pé. Prometeu que ia parar com isso. Eles disseram que iam matar você. Quem disse? Eu não vi eles, mas acho que era um gordo... Arya... Eu não estou mentindo. Disseram que você descobriu um bastardo e os lobos vão lutar com os leões e o selvagem está... Alguma coisa sobre o selvagem? Onde ouviu isso? Nos calabouços, perto dos crânios de dragões. O que fazia nos calabouços? Perseguia um gato. Ned desvia o olhar. Entra Jory. Perdão, milhante. Tem um guardião da noite aqui implorando para vê-lo. Diz que é urgente. Ned se levanta. Entra Jory. Seu nome? Jory, com sua licença. Deve ser seu filho, pela aparência. Sou uma garota. Foi Benjen que o mandou? Ninguém me mandou, milhante. Vim procurar homens para Morália. Para ver se tem algum traste no calabouço que sirva para o trabalho. Vamos achar alguns recursos. Obrigado, milhante. Mas não é por isso que o incomodo agora. Seu irmão Benjen. Tem sangue de guardião e isso faz dele tão meu irmão quanto o seu. É pelo bem dele que viajei tanto que quase matei meu cavalo. Outros também estão ouvindo. Toda a cidade saberá amanhã. Saberá o quê? Melhor falar em particular, milhante. Ned o olha embaraçado. Beija a Arya. Vai. Conversamos mais tarde. Jory, leve-a para o quarto. Venha, milhante. Ouviu seu pai. Pega na mão dela e sai. Ela se solta e olha o guarda. Sai com Jory. Quantos guardas meu pai tem? Aqui em Kingsland, 50. Não desceria ninguém matar ele, né? Não precisa temer isso, você. Jory, fecha. Então? É sobre sua esposa, Melhorst. Ela capturou o doente. Ned o olha atônito. Soldados cavalgam até Cat e os demais por um caminho protegido por uma parede de rocha e um penhasco. Param frente a frente. Está longe de casa, Lady Stark. Com quem eu falo? Servaz Egan, Cavaleira do Veio. Lady Arryn está esperando sua visita? Não houve tempo para avisá-la. Posso perguntar, Milady? Por que ele a acompanhou? Foi por isso que não houve tempo. Ele é meu prisioneiro. Ele não parece um prisioneiro. Minha irmã decidirá o que ele parece ser. Sim, Milady. Ela decidirá. Vira. Todos o seguem. É o Ninho. Dizem que é impenetrado. Me dê dez bons homens e cavilhas para escalar. Que eu penetro no desgraçado. Eu gosto de você. Cavalam até um castelo erguido sobre uma cima rochosa e acessível só por uma sinuose estreita ponte de pedra. Depois, em Kingsland, Ned cruza um pátio. Lord Stark, sua presença é requisitada na sala do Pequeno Conselho. Convocaram uma reunião. Preciso ver o rei primeiro. A sóis. O rei está numa reunião do Pequeno Conselho, Milady. Ele o convocou. É sobre a minha esposa? Não, Milady. Acho que se trata de Daenerys Targaryen. A puta está grávida. Está falando de matar uma criança. Eu avisei que isso aconteceu lá no norte. Eu o avisei. Mas você não quis me ouvir. Então, ouça agora. Quero eles mortos. Mãe e filho. Os dois. E aquele idiota do Viserys também. Está claro para você? Quero os dois mortos. Perderá sua honra para sempre se fizer isso. Honra? Tenho sete reinos para governar. Um rei. Sete reinos. Acha que a honra mantém eles na linha? Acha que a honra que mantém a paz? É o medo. Medo e sangue. Então não somos melhores do que o rei Lohr. Cuidado, Médio. Cuidado com o que fala. Quer assassinar uma garota? Por que o Aranha ouviu boatos? Não são boatos, Milord. A princesa espera um filho. Baseado na informação de quem? Sir Jorah Mormont. Está servindo de conselheiro dos Targaryens. Mormont. Nos traz as fofocas de um traidor que está distante e chama isso de fato? Jorah Mormont é traficante de escravos e não um traidor. Uma pequena diferença, eu sei, para um homem de honra. Ele infringiu as leis, traiu a família e fugiu de nossa terra. Vamos cometer assassinato ouvindo este homem? E se ele tiver razão? Se ela tiver um filho? Um Targaryen comandando um exército Dothraki? E depois? O mar estreito ainda está entre nós. Temerei os Dothraki no dia em que ensinarem os cavalos a cavalcar na água. Não fazer nada? É esse o seu sábio conselho? Não fazer nada até o inimigo chegar em nossas praias? Vocês são do meu conselho? Ensinem a esse povo honorável a ter lógica. Eu compreendo suas preocupações, Milord. De verdade, compreendo. É algo terrível que temos que considerar. É cruel. No entanto, quem supomos que reina, às vezes deve fazer coisas cruéis pelo bem do reino. Se os deuses derem um filho a Daenerys, o reino sangrará. Eu não desejo mal a essa garota, mas se os Dothraki invadirem, quantos inocentes morrerão? Quantas... quantas cidades serão queimadas? Não é mais sábio ou mais gentil que Daenerys Targaryen deva morrer agora para que milhares possam viver? Já devíamos ter matado os dois há anos. Quando você estiver na cama com uma mulher feia, é melhor fechar os olhos e terminar rápido. Corte a garganta dela e acabe com tudo. Eu o segui na guerra. Duas vezes. Sem dúvidas. Sem pensar duas vezes. Mas não vou segui-lo agora. O Robert com quem cresci não tremia com a ameaça de uma criança que ainda não nasceu. Ela morre. Eu não farei parte disso. Você é o conselheiro do rei Lord Stark. Fará o que eu ordeno ou acharei outro conselheiro que o faça. Ned engole em seco. Se levanta, tira o broche da mão e o joga sobre a mesa. Desejo sorte a ele. Pensei que você fosse um homem melhor. Fora. Fora, maldito. Cansei de você. Anda, volta para Winterfell. Colocarei sua cabeça numa estaca. Você é mais dono do que eu, seu idiota. Você acha bom demais pra isso? Muito orgulhoso. Eu vou me descer. Este é a nossa guerra. Ned faz as malas. Entra Jory. Ele na frente com minhas filhas. Prepare-as. Vá pessoalmente. Não peça ajuda a ninguém. Como quiser, milhote. Lord Baelish quer lhe falar. Peter entra. O rei continuou falando de você mais um pouco depois que saiu. A palavra traição foi dita. Em quem posso ajudá-lo? Quando votará uma hora por que eu interesse? Ao anoitecer, se ainda estiver aqui, eu levo até a última pessoa com quem John Array falou antes de ficar doente. Se esse tipo de coisa ainda o interessar. Eu não tenho tempo. Não levará mais que uma hora, mas como desejar. Faz uma reverência e se afasta. Ned fica pensativo. Vira até a porta e pega sua espada. Junte todos os homens que temos para vigiar os quartos das meninas. Quais são os dois melhores espadachins? You would. You will. Traga-os e me encontrem nos estábulos. Vai com Peter no Ninho de Águias. Liza está sentada no trono. O traz aqui sem permissão? Polui meu lar com sua presença. Robin, com seis anos, mama de seu peito. Sua tia fez uma coisa muito ruim, Robin. Muito ruim. Se lembra dela, não é mesmo? Ela não é linda? E forte também? John sabia disso. Suas últimas palavras foram a semente é forte. Ele queria que todos soubessem que seu filho cresceria para ser bom e forte. Olhe para ele. O Lorde de todo ver. Liza, você me escreveu falando dos Lannisters, me avisando para... Para ficar longe deles e não para trazer um aqui. Mamãe, ele é o homem malvado? É sim. Ele é tão pequeno. É Tyrion, o duende da casa de Lannister. Ele matou seu pai, assassinou o conselheiro do rei. Ah, eu matei ele também. Eu sou um homem muito ocupado. Olha só como fala. Esses homens são cavaleiros do veio. Todos eles amavam John Arryn. Todos eles morreriam por mim. Se algo de mal acontecer comigo, meu irmão Jaime garantirá que morra. Não pode nos ferir, ninguém pode nos ferir aqui. Fala pra ele, mamãe, fala! Meu filho, ele só quer nos assustar. Os Lannisters são uns mentirosos. Ninguém vai ferir o meu bebê. Mamãe, quero ver o homem malvado voar. Talvez você veja, meu amorzinho. Este homem é meu prisioneiro. Não vou deixar que ele seja ferido. Catia olha séria. Sir Vardis, o convidado da minha irmã está cansado. Leve-o lá pra baixo pra que descanse. Apresente-o a Mord. Mord, Mert e Tyrion numa cela. Vá dormir, seu anão. Bom sonho, anãozinho. Fecha a porta. Tyrion se levanta e olha admirado a cela sem uma das paredes. Aproxima-se da beirada e olha para baixo. As nuvens flutuam entre a cela e o vale. Recua assustado para o interior da cela. Apoia-se na parede do fundo e se deixa cair no chão. Numa cama, Loras ensaboa com pincel de barbear o peito nu de Renly. Raspa cuidadosamente o peito com uma faca. Você me prefere assim? Uhum. Se prefere sem pelo, devia procurar um garotinho. Eu quero você. Meu irmão acha que quem não foi à guerra não é homem. Me trata como se eu fosse uma criança mimada. Ah, e você não é? Loras Terell, cavaleiro das flores. Em quantas guerras você lutou? Ah, e quanto foi mesmo que seu pai gastou com a sua armadura? Fique parado. Tudo que ouço de Robert Stannis é o quanto sou fraco, o quanto passo mal ao ver sangue. Você vomitou quando o olho do garoto saltou pra fora na lua. Ah, faça o favor. O olho dele ficou pendurado na cavidade. Ele não devia ter entrado na disputa se não sabia lutar. É fácil você dizer. Nem todos são um exímio espadachim. Ah, não. Não é um dom. Ninguém me deu nada. Sou bom porque eu treino. Todos os dias desde que segurei um graveto. Eu poderia lutar o dia todo, todos os dias e nunca seria tão bom quanto você. E acho que nunca vamos saber. De joelhos, deixa a faca. Pega um pano e seca o peito de Renly. Deixa o pano. Pega o creme e levanta seu braço. Ensaboa a axila. Todo cor? Todinho. Então, como acabou? A garota Targaryen vai morrer? Precisa morrer. Mesmo sendo desagradável. Robert não está animado com isso. Toda vez que fala em matá-la, juro que a mesa levanta meio metro. Pena que não tenho o mesmo entusiasmo pela esposa. Ele tem um desejo grande e profundo pelo dinheiro dela. Mas uma coisa você tem que admitir. Os Lannisters podem ser os mais desgraçados que os deuses botaram neste mundo, mas tem uma quantidade exorbitante de dinheiro. Eu tenho uma quantidade exorbitante de dinheiro. Não tanto quanto os Lannisters. Mas muito mais que você. Robert ameaçou me levar para caçar com ele. Da última vez foram duas semanas andando no meio das árvores na chuva dia após dia tudo para ele espetar a carne de algum bicho. Mas Robert adora matar e ele é o rei. Por que tudo isso aconteceu? Porque ele adora matar. E costuma ser bom nisso. Sabe que você podia ser rei? Fala sério. Eu falo. Meu pai podia ser seu banco. Eu nunca lutei numa guerra na vida, mas lutaria por você. Sou o quarto na linhagem. E onde estava Robert na linhagem da sucessão real? Joffrey é um monstro. Dominic tem oito anos. Stannis. Stannis tem a personalidade de uma lagosta. Mas é meu irmão mais velho. Ai, o que está fazendo? Olha isso. Você me cortou. É só sangue. todos temos em nosso corpo. Às vezes derrama um pouco. Se você for rei, você terá que ver muito sangue. Precisa se acostumar. Anda logo. Olha. Renly olha a ferida. As pessoas amam você. Amam te servir porque é gentil com elas. Querem ficar perto de você. Deixa a faca e pega e pega na mão dele. Está disposto a fazer o que deve ser feito? Mas não fica se gabando. Você não ama matar. Renly o olha fixamente. Onde está escrito que o poder é a única atribuição do pior? Que tronos são feitos apenas para os odiados e temidos? Agacha-se diante de Renly. Olha-o. Você seria um rei maravilhoso. Baixe a sua calça e aproxima a cabeça ao sexo de Renly. Robert está no seu quarto. Entra Cersei. Lamento que seu casamento com Ned Stark não tenha dado certo. Parecia um combinar tanto. Fico feliz por fazer alguma coisa que a deixa feliz. A rainha para no outro lado da mesa. Sem um conselheiro tudo vai desmoronar. Creio que é agora que me diz para dar o cargo para o seu irmão James. Não. Ele não é sério o bastante. Direi isso por Ned Stark. Ele é sério o bastante. Valeu mesmo a pena perdê-lo dessa maneira? Eu não sei. Deixa o copo perto da jarra de vinho. Mas sei de uma coisa. Se a garota Targaryen convencer seu marido cavaleiro a invadir e se o bando Dothraki atravessar o mar estreito não conseguiremos detê-los. Os Dothraki não sabem velejar. Qualquer criança sabe disso. Eles não têm disciplina, não têm armaduras. Eles não têm armas de cerro. Você faz um belo truque. Você move os lábios e é a voz do seu pai que eu ouço. Meu pai está errado. Vira para Cersei. Digamos que Viserys Targaryen apareça com 40 mil Dothraki gritando atrás dele. Hibernamos em nossos castelos uma jogada sábia porque só um tolo enfrentaria os Dothraki em campo aberto. Nos deixam em nossos castelos e passam de cidade em cidade queimando e saqueando matando qualquer homem que não consiga se esconder detrás de uma muralha. Roubando todas as colheitas e animais. Escravizando nossas mulheres e crianças. Quanto tempo o povo dos sete reinos ficará atrás de seu rei ausente? Seu rei covardemente escondido atrás de muralhas? Quando o povo decidirá que Viserys Targaryen é o legítimo monarca no final das contas? Estamos em número maior. Senta-se com o copo de vinho. Qual é o número maior? Cinco ou um? Cinco. Cinco. Levanta a mão aberta. Um. Levanta o punho. Um exército. Um de verdade unido atrás de um líder com um propósito. Nosso propósito morreu como um rei louco. Serve o vinho. Agora temos tantos exércitos quanto a homens com ouro em suas bolsas. E todos querem algo diferente. Seu pai quer ser dono do mundo. Ned Stark quer fugir e enterrar a cabeça na neve. O que você quer? Ele levanta o copo. Ela desvia o olhar enquanto ele bebe. Senta-se. Não há uma guerra de verdade há nove anos. Apunhalar pelas costas não te prepara para uma guerra de verdade. E o reino só faz isso agora. Apunhalar pelas costas, tramar, puxar saco e ganhar dinheiro. Às vezes, não sei o que mantém tudo isso unido. Nosso casamento. é, então aqui estamos nós. Dezessete anos depois, mantendo tudo unido. você não se cansa? Todo dia. Por quanto tempo o ódio pode manter algo unido? Dezessete anos é um tempo bem longo. Com certeza. Com certeza. Alçam os copos e bebem. Como ela era? Robert a olha sério. Você nunca perguntou sobre ela nenhuma vez. Por que agora? No início, só de dizer o nome dela, mesmo sozinha. Era como devolver a vida a ela. Achava que se não tocassem seu nome, ela desapareceria para você. Quando vi que isso não ia acontecer, me recusei de perguntar de maldade. Não queria te dar a satisfação de achar que eu me importava o bastante para perguntar. Por fim, ficou claro para mim que meu ódio não significava nada para você. Pelo que eu saiba, você gostava disso. Por que agora? Que mal o fantasma de Liana Stark poderia nos causar. Que não causamos um ao outro centenas de vezes. Ela tem o olhar perdido. quer saber a terrível verdade? Eu nem me lembro de como ela era. Só sei que ela era a única coisa que eu sempre quis. Ela o olha, mantém fixo o olhar. Alguém a tirou de mim e sete reinos não preencheram o vazio que ela deixou. uma vez eu já cheguei a gostar de você. Eu sei. Mesmo depois de perdermos o nosso primeiro filho. Por muito tempo, na verdade. Robert, a olha com a cabeça baixa. Um dia foi possível para nós? Houve alguma época ou um momento? Robert se umedece os lábios e mantém o olhar. Não. Sussey desvia o olhar e bebe. Isso faz se sentir melhor ou pior? Não me faz sentir nada. Deixa o copo, se levanta e sai. Ele serve vinho. Uma mulher segura um bebê anti-Ned. Ela se parece com ele. Não parece, Milord? Tem o nariz dele, o cabelo negro. É. Avise quando encontrá-lo, Milord. Se o agradar, diga a ele o quanto ela é linda. Ela é ruiva. Eu direi. E diga a ele que não fiquei com mais ninguém. Eu juro, Milord, pelos velhos e novos deuses. Não quero joias nem nada. Só ele. O rei sempre foi bom para mim. Quando Jon Arryn veio visitá-la, o que ele queria? Ele não era esse tipo de homem. Só queria saber se a criança era feliz. Saudável. Ned observa o bebê. Parece saudável para mim. Não faltará nada a ela. Sai da sala. Bailish está com duas mulheres. Bordéis são investimento melhor que navios, creio eu. Putas não afundam. Levanta-se sorridente e se acerca a Ned. Jory está do lado. O que sabe dos bastardos do rei Robert? Bem, ele tem mais que você para começar? Quantos? Isso importa? Se for de muitas mulheres, algumas estarão presentes. Jon Arryn procurou todas. Por quê? Era o conselheiro do rei. Talvez Robert quisesse cuidar deles, pois estava repleto de amor paternal. Ned o olha com desprezo e sai. Vamos. Jory olha concentrado a uma das prostitutas que lhe mostra os seios nus. Ned o olha. Jory. O que é isso? Saem. Vários soldados apostam diante do bordel de Bailish. Ned, Jory saem e olham atônitos os soldados. Chega Jaime Lannister. Uma pequena matilha de luz. Desmonta. Afaste este senhor. Este é o conselheiro do rei. Era o conselheiro do rei. Agora não sei bem o que ele é. Lorde de um lugar muito distante. O que significa isso, Lannister? Volte para dentro onde é seguro. Eu procuro meu irmão. Lembra-se de meu irmão, não é, Lord Stark? Cabelos loiros, língua fria. afiada, baixinho. Eu me lembro bem dele. Parece que teve problemas na estrada. Não sabe dizer o que houve, não é? Foi levado sob meu comando para responder por seus crimes. Todos vejam bairro. Trarei os guardiões da cidade. Saí. Venha, Stark. Prefiro que morra com a espada na mão. Se ameaçar o meu senhor outra vez... Ou César. Eu vou abrir do seu saco até o cérebro e ver do que os Stark são feitos. Se me matar... O seu irmão é um homem gorda. Tem razão. Levem ele, e matem o resto. Lanceiam os guardas de Ned que desembaim e luta contra vários soldados. Jory se desfaz de seus adversários e vai até Jamie. Lenny, para o golpe e crava o punhal no olho dele. Ned o olha espantado. Jamie olha a Ned. Solta o punhal e Jory cai. Jory se acerca devagar apontando com sua espada enquanto os soldados os rodeiam. Ned o olha fixamente e ataca. James esquiva e ataca. Lutam enquanto os soldados mantém sua posição. James esquiva um golpe e sorri. Lannister ataca. Ned para o golpe. contra-ataca e Jamie o esquiva. Travam as espadas olhando-se nos óculos. Reparam-se e ficam em posição de ataque. Um soldado crava sua lança na costa de Ned que cai de joelhos. Jamie baixa decepcionado a espada. O soldado se afasta de Ned. Jamie vai até o soldado. Dá um golpe com a empunhadura da espada. Outro soldado traz o cavalo. Ned segue de joelhos e o olha com raiva. Sai. Os soldados o seguem a pé. Ned se desmaia e fica estendido no chão junto a vários cadáveres. A tela se escurece. De dia, Ned dorme quieto numa cama com do céu. abre os olhos e olha confuso ao seu redor. Figura embaçada está junto à cama. Sussey o olha. Junto a ela está Robert. Ned pisca. Está suado. Robert o olha sério. Perdão, majestade. Eu me levantaria, mas... Sabe o que essa esposa fez? Ela não fez nada que eu não tenha ordenado. Quem diria que ela ia obedecer? Com que direito se atreve a tocar no parente meu? Eu sou o conselheiro do rei encarregado para manter a paz e com o poder para... Vocês dois querem calar a boca? Catherine libertará Tyrion e você fará as pazes com Jaime. Ele matou meus homens. Lord Stark voltava bêbado de um bordel e os homens dele atacaram o Jaime. Quieta, mulher! Jaime fugiu da cidade. Dê-me permissão para trazê-lo à justiça. Achei que você fosse o rei. Olha como fala a mulher. Ele atacou um dos meus irmãos e sequestrou o outro. Eu deveria usar a armadura e você o vestido. Robert gira e a estapeia. Ela leva a mão ao queixo. Sorri e olha sério a Robert. Usarei isso como sinal de honra. Robert se situa frente a ela. Então usem silêncio ou a honrarei de novo. Sansay olha a Ned. Saí. Robert se volta até Ned. Viu o que ela fez comigo? Minha adorada esposa. Serve-se vinho no copo. Ned o olha sério. Não devia ter batido nela. Isso não foi... Senta-se na cama. Um gesto de rei. Bebe. Se não agirmos. Haverá uma guerra. Então fale para sua esposa devolvê-la àquele duende de merda para Kings Landon. Ela já se divertiu. Agora acabe com isso. Está me ouvindo? Mande um corvo e acabe logo com isso. E quanto a Jamie Lannister... Robert, baixa o olhar. E quanto a Jamie... eu tenho uma dívida de meio reino com o maldito pai dele. Não sei o que acontece entre você e aqueles merdas loiros. E nem quero saber. O que importa é o seguinte. Eu não posso governar os reinos se os Starks e os Lannisters viverem sempre se atracando. Então, já chega. Bebe. Como desejar, majestade. com sua permissão. Voltarei para Winterfell e resolverei o problema. E se Dany envia um corvo. Quero que você fique. Eu sou o rei e consigo o que quero. Apura o copo. Eu nunca amei meus irmãos. Algo triste para um homem admitir, mas é verdade. Você é o irmão que escolhi. Ned o olha sério. Robert deixa o copo e se levanta. Conversaremos quando eu voltar da caçada. Joga-lhe o broche da mão e se afasta. Caçada? Matar coisas me esfria a cabeça. Será que se sentar no trono em minha ausência vai odiar muito mais do que eu? A garota Targaryen como nós inferno. Não comece com ela de novo. A garota vai morrer e não quero mais saber disso. Coloque o distintivo e se um dia o tirar de novo eu juro pela mãe que o passarei para Jaime Lannister. Sai. Ned olha o broche sobre a cama. Pega-o. Aproxima-se e o olha pensativo. De noite na sua tenda Daenerys contempla o ovo de dragão que segura. Olha pensativo o caldeirão metálico com brasas que fumega no centro da estância tenuamente iluminada pela luz das velas. Levanta-se segurando o ovo e caminha lentamente até o caldeirão. Detém-se e ajoelha frente a ele sobre as peles que cobrem o chão. Deposita cuidadosamente o escamoso ovo sobre as brasas. Observa-o. Eri se aproxima da tenda de Khaleesi e se detém sob o umbral da porta. Khaleesi? Daenerys pega o ovo com as mãos nuas. Khaleesi! Tira-lhe o ovo e revisa as mãos intactas da Khaleesi. Olha a confusa. Daenerys retira suas mãos e observa-as de Eri. Está ferida. Olham-se surpresas. Em Winterfell um corvo está pousado sobre um carro. Bran tem tenso seu arco. Repara no corvo e baixa a arma. O pássaro se afasta. Pousa sobre um dos dois lobos de pedra que flanqueiam uma porta. O menino anda cauteloso até ela. O corvo voa em direção à parte externa de um passadiço iluminado e pôs em outro lobo de pedra. Bran o olha. O corvo tem um terceiro olho na testa. Bran se aproxima lentamente do pássaro que voa até o fundo do passadiço. Bran dorme na cama. Entra Ordo e o menino se incorpora assustado. O gigante mostra a cela de montar que desenhou Tyrion. Bran ri. De dia monta cavalo pelo bosque. Rob e Tyrion observam. Não vá tão rápido. Vai cachorro. Quando vai falar para ele? Agora não. Sangue por sangue? Vamos. Precisa fazer os Lannisters pagarem por Jory e os outros. Está falando de guerra. Estou falando de justiça. Só o Lorde de Winterfell pode convocar os porta-bandeiras e criarões. Um Lannister atravessou uma lança na perna de seu pai. O assassino do rei vai para Casterly Rock onde ninguém pode tocá-lo. Quer que eu avance para Casterly Rock? Você não é mais um menino. Eles atacaram seu pai. Eles já começaram a guerra. É seu dever representar sua casa na ausência de seu pai. Não fale do que é o meu dever porque não é sua casa. Rob olha o Cereo. Rob levanta e se procura com os olhos. A neblina se estende pelo bosque. Onde está Bran? Tyrion se levanta e olha ao seu redor. Eu não sei. Não é minha casa. Olha a Rob. Sai. Bram avança com seu cavalo entre as árvores e cruza um riacho. Uma mulher ruiva o segue. Bram olha nervoso ao seu redor. A mulher espreita no matagal. O menino avança entre umas samambaias. Um homem segue a mulher. está sozinha no meio da floresta sombria. A ruiva segura a rédea. Não estou sozinha. Minha irmã está comigo. Eu não vejo ele. Está escondido embaixo do seu manto? Mas que brote bonito. É de prata. Vamos levar o brote. E o cavalo desça. Desce logo daí, garoto. Não posso. A cela. As correias. O encapuzado puxa a manta que tapa suas pernas. Qual o seu problema? Você é aleijado? Sou Brandon Stark e de Winterfell. Se não me deixarem em paz eu mato você. Corta o pinto dele e enfia tudinho dentro da boca. Ele não vale nada morto. O próprio sangue de Ben Stark pense no que Messi nos daria. Eu estou cagando para o Mance Ryder e estou cagando para o norte. Nós vamos para o mais longe que existir do sul. Não existem vagantes brancos lá em Thor. Largue a faca. Larguem ele e deixo vocês viverem. Pega a arma. O encapuzado ataca Rob que esquiva seus golpes. Rob degola o selvagem. Bran luta com outro. A ruiva golpeia a Rob pelas costas. Ele a segura e mata uma selvagem que o ataca. Outro bárbaro tem a Bram. Cala a boca. Larga a espada. Não. Não. Largue. Ameaça-o com uma faca no pescoço. Rob olha seu irmão e ao bárbaro. Abaixa-se devagar sem soltar a mulher e larga a espada no chão. incorpora-se. O bárbaro solta a faca e o menino. Uma flecha sobressai de seu peito e se desploma. Atrás dele Tion aponta seu arco. Aproxima-se a Rob. Aponta com seu arco a mulher. Rob a solta. Vai até Bran que tem uma perna ferida. Você está bem? Estou. Anuncia-tudor. Garoto corajoso. Nas Ilhas de Ferro você só é homem depois de matar o primeiro inimigo. Muito bem. O que houve? Você ficou louco. E se tivesse errado? Ele teria matado você e cortado a garganta de Bran. Você não tem o direito de quê? De salvar a vida do seu irmão? Era a única alternativa. Então foi o que fiz. E quanto a ela? Tion aponta a mulher que o olha assustada. Engatinha até Rob. Ouve minha vida, milhante. Isso é sua. Está ajoelhada. Vamos mantê-la viva. Ele solta a arma. De dia em Indy Agnes Tyrion roda pelo chão de sua cela. Na borda abre os olhos e olha para baixo. levanta-se assustado e retrocede devagar para o interior da cela. Bate a porta. Mord! Turnkey! Mord! Mord! Mord entra e bate. Ah não! Faz muito barulho! Cerca-o na borda. O que você acha de ser rico? Ah não! Faz muito barulho! Minha família é rica. Nós temos ouro, muito ouro. Eu estou disposto a te dar muito ouro. Mord, o revista. Não tem ouro! Mas eu não tenho aqui. Sem ouro! Vou embora! Sai! Tyrion, olhe o abismo. Retrocede até o interior e se apoia na parede lateral. em King's Landing. Círio fecha uma porta. Leva duas espadas de madeira. A área está de pé. Círio desce os degraus da entrada. Lança uma espada que ela pega no ar e se coloca em posição de combate. Eu não quero treinar hoje. Não? Mataram o Jory. Meu pai está ferido. Não ligo para espadas de madeira idiotas. Está preocupada? Estou. Ótimo! Então é a hora perfeita para treinar. Quando está dançando na campina com suas bonecas e gatinhos, não é quando a luta acontece. Eu não gosto de bonecas e gatos. Você não está aqui. Lidar com a espada. Está com sua preocupação. Se estiver com a sua preocupação quando a luta acontecer... Colpeia. Ela se remove e cai no chão. Mais preocupação para você. Sendo assim... Ela se incorpora. Como pode ser rápida como uma cobra? Ataca. Ela para os golpes e se levanta. E silenciosa como uma sombra. Ela ataca. Ele a desarme e põe ambas as espadas no pescoço. Se estiver em outro lugar... Retira as armas e põe a mão no seu ombro. Está com medo por seu pai. Ela o olha séria. Isto está certo. Reza para os deuses? Os antigos e os novos. Só existe um deus. E o seu nome é morte. E só existe uma coisa a dizer para a morte. Hoje, não. ela sorri. Ela sorri. Ele se afasta e lança a espada. Coloca-se em posição de combate. Numa tenda, Daenerys tem carimãos ensanguentadas. Come um coração cru ajoelhada sobre uma tarimba circular rodeada a podorraques. Caldrogo está sentado frente à tarimba e a olha nos olhos enquanto ela come. Ela tem que comer o coração todo? Tomara que não seja do meu cavalo. Ela está indo. Acho que ela vai vomitar. Jorah o olha impassível. Várias feiticeiras vestidas com túnicas estão ao redor da tarimba. Drogo olha fixamente à sua esposa. Ela rasga um pedaço com os dentes e mastiga. Ele a olha satisfeita. Uma das feiticeiras gesticula frente à Daenerys. O que está falando? O príncipe cavalo. Ouvi o trovão de seu cavalo. Suave como o vento e o cavalo. Seus inimigos se acovardarão de adeus. E suas esposas chorarão lágrimas de sangue. Ela vai ter um menino. não será um Targaryen de verdade. Não será um dragão. Khaleesi mastiga o último pedaço. Dobra-se para adiante com um marcado e se apoia nas mãos. Todos observam atentos. A feiticeira olha séria. Daenerys tem náuseas e tapa a boca com uma mão. Apoia as mãos na carimba. Fica de pé e mastiga. Drogo a olha firme e ela engole. Ele sorri. O garanhão que monta o mundo. O garanhão é o orcal dos caos. Unirá as pessoas em um único calazar. Todas as pessoas do mundo estarão em seu lado. Olha sério a Daenerys que se levanta. um príncipe cavalga dentro de mim e deverá se chamar Rhaegor. Drogo sorri orgulhoso. Caminha até sua esposa. Viserys olha surpreso a seu redor. Eles são Danerys olha sorrindo a Drogo. Ele se aproxima abraça as coxas e a levanta. Anda em torno a tarimba mostrando-a em alto. Hoje ela é mesmo uma raiva. Olha a seu redor. Viserys Jorah surpreso procura Viserys com os olhos. Na tenda da Khaleesi Viserys abre o cofre que contém os ovos de dragão e os observa ajoelhado frente a eles. Guarda um em um bornal. Alguém entra. Viserys se levanta agarrado o cabo de sua espada. Jorah está de pé perto da porta. Não deixe que o vejam carregando uma espada em faz Dothraki. Conhece a lei. Não é minha lei. Eles não pertencem a você. Tudo que é dela também é meu. Pega outro. Talvez tenha sido um dia. Pega o último. Se eu vender um dos ovos posso comprar um navio. Dois, um navio e um exército. E já tem os três. Preciso de um exército maior. sou a última esperança de uma dinastia, mormon. A maior dinastia que este mundo já viu em meus ombros desde que eu tinha cinco anos de idade. E ninguém nunca me deu o que deu a ela naquela tenda. Nunca. Nem um pedacinho. Como posso fazer o que quero com as mãos vazias? Hum? Quem pode governar sem riqueza, medo ou amor? Você fica aí cheio de nobreza e honra. Aproxima-se sorrindo. Não acha que eu o vejo olhando pra minha irmã? Hum? Eu sei o que quer com ela. Aguenta um olhar. Não me importo. Fique com ela. Ela pode ser a rainha dos selvagens e comer o melhor dos cavalos e você pode comê-la da forma que bem entender. Deixe-me ir. Jorah o intercepta. Você pode ir. Não pode levar os ovos. Você me fez uma promessa. Lealdade não significa nada pra você? Significa tudo pra mim. Mas você continua aqui. E eu continuo aqui. Olham-se firme. Visemis joga o saco. Jorah se afasta. Viserys sai. Eninho de águias. Morde! Morde! Tyrion está junto à porta. Morde! Apoia mãos e testa contra ela. Morde! Chuta. Morde! Entra Morde. Barulho de novo! Tyrion cai ao chão. É sobre o ouro. Não tem ouro. Não tem ouro. Presta atenção. Presta atenção. Às vezes, a posse é um conceito abstrato. Quando me capturaram, levaram minha bolsa. Mas o ouro ainda é meu. Onde? Onde? Eu não sei. Onde? Quando me libertarem, quer liberdade? Eu te dou liberdade. Aponta fora. Você já ouviu a frase? Fico como um Lannister. Morde fica pensativo. É claro que já ouviu. Você é um homem inteligente. E sabe quem são os Lannisters. Eu sou um Lannister. Tyrion, filho de Tywin. E é claro que também já ouviu a frase que os Lannisters sempre pagam suas dívidas. Se levar uma mensagem minha para Lady Arryn, estarei em dívida com você. Morde olha confuso. Eu vou dever ouro para você. Se entregar a mensagem e eu viver, que é o que eu pretendo fazer. Que mensagem? Tyrion se levanta. Diga a ela que eu desejo confessar meus crimes. Diga está à frente a Lysa e Robin, que jogam com uma faca. Kat está junto ao trono. Deseja confessar os seus crimes? Sim, milady. Desejo, milady. A Sala do Céu sempre os convence. Fale, duende. Encontre seus deuses como um homem honesto. Kat e os nobres olham a Tyrion, que está no centro da sala. Por onde começo, milordes e milady? Eu sou um homem desprezível. Eu confesso. Meus crimes e pecados são incontáveis. Eu menti e trapaceei. Fiz apostas e me prostituí. Eu não sou especialmente bom com violência, mas eu sou bom em convencer os outros a praticar a violência por mim. O mercenário olha de um canto. Deve querer os detalhes, eu suponho. Quando tinha sete anos, eu vi uma criada se banhando no rio. Roubei o vestido dela para que fosse obrigada a voltar para o castelo, nua e aos prantos. Eu fecho os olhos e ainda posso ver aqueles peitos balançando. Todos se olham incômodos. Quando tinha dez anos, eu enchi as botas do meu tio com bosta de cabra. Quando acusado do crime, eu botei a culpa no escudeiro. O coitado foi castigado e eu escapei da justiça. Aos doze anos, eu me masturbei e gozei dentro do ensopado de tartaruga. Eu fustiguei a cobra de um olho. Eu acaricei o salame. Eu fiz o careca chorar dentro do ensopado de tartaruga. E que eu acredito que minha irmã comeu, pelo menos espero que sim. Uma vez eu levei um idiota e um favo de mel para um bordel. Silêncio! E o que aconteceu depois? O que você pensa que está fazendo? Ofensando meus crimes. Lord Tyrion, é acusado de contratar um homem para matar meu filho Bran na cama dele e de conspirar para assassinar o marido de minha irmã, o Lorde John Arryn, o conselheiro do rei. Ah, eu sinto muito. Eu não sei nada sobre o que está dizendo. Já fez sua brincadeira. Acredito que gostou disso. Morde! Leve-o de volta para o calabonso, mas desta vez ache uma cela menor. com um piso mais íngreme. É assim? E a justiça é feita no veio? Vocês me acusam de crimes, eu os nego, e aí me jogam numa cela para morrer congelado e de fome. Onde está a justiça do rei? Eu sou acusado e exijo um julgamento. Se for julgado e condenado pelas leis do rei, você pagará por seus crimes. Eu conheço as leis. Não temos executores no ninho. A vida é mais graciosa aqui. Abram a porta da lua! Dois criados giram a roda. No chão do centro da sala se abre uma comporta circular de madeira com uma lua crescente e um pássaro talhado. Tyrion olha o abismo. Abaixo, a nuvem sobre o vale. Quero um julgamento, Lord Lannister. Muito bem. Meu filho ouvirá seja lá o que tem a dizer e então terá o seu julgamento e sairá daqui por uma porta ou outra. Não precisa incomodar, Lord Robin. Eu exijo julgamento por combate. Liza e sua irmã se olham. Tenha esse direito. Milady, eu imploro a honra. Deixe-me ser o campeão. A honra será minha. pela afeição que tenho por seu marido. Deixe-me vingar a morte dele. Lutarei por sua honra, Milady. Milady, por favor, esta luta deve terminar. Faça o homem malvado voar! Sir Vargas, está calado? Não quer vingar a morte do meu marido? Com todo o meu coração, Milady. Mas o duende tem metade do meu tamanho. Seria vergonhoso derrotar tal homem em chamar isso de justiça. Eu concordo. Exige um julgamento por combate. E agora exige um campeão. Nós dois temos o mesmo direito. Milady, lutarei com o campeão do duende pela senhora. Não devia ficar tão feliz, sir. Eu nomeio meu irmão, Jamie Lannister. O assassino do rei está a centenas de quilômetros daqui. Envie um corvo até ele. Eu fico feliz em esperar. O julgamento será hoje? Eu tenho um voluntário? Alguém? Qualquer um. acho que pelo jeito ninguém aqui está... Eu defenderei o anão. Cat e Liza olham surpresas ao mercenário. Tiram o olho agradecido. De dia, Robert, Selmy, Renly e Lancel caminham pelo bosque. Mas vim, majestade. Robert bebe. O que eu estava dizendo? Uma época mais simples. E era. E era. Você é muito jovem para se lembrar. Não era mais simples, Selmy? Era, majestade. O inimigo estava ali a céu aberto, cruel como você gosta. Enviando nada além de um convite sangrento. Hoje não é assim. Parece estimulante. Estimulante, sim. Mas não tão estimulante quanto as festas e bailes de máscaras que você gosta de dar. Vai adiante cortando uma lança. Renly o segue. Já fodeu com uma garota de Riverland? Uma vez, eu acho. Você acha? Acho que se lembraria. Na nossa época, você só era um homem de verdade depois que fodesse com uma garota de cada um dos sete reinos e de Riverland. Costumavam nos chamar de fazer o oito. Eram garotas de sorte. Você já fez o oito, Barristan? Eu creio que não, majestade. Que época boa. Que época exatamente? Quando metade de Westeros lutou com a outra metade de milhões morreram ou antes disso? Quando o rei louco assassinou mulheres e bebês porque as vozes na cabeça dele disseram que eles mereciam? Ou antes disso, quando os dragões queimavam e destruíam cidades inteiras? Calma aí, garoto. Você pode ser meu irmão, mas está falando com o rei. Suponho que seria heroico se estivesse bem bêbado e tivesse uma puta de Riverlands para enfiar seu pau nela e fazer o oito. Sai. Robert o olha zangado. Lancel se aproxima ao rei. Mas vem, majestade. Robert bebe. A pura garrafe dá a Lancel. Lancel e Selmy o seguem. Depois, um homem está em frente ao trono de ferro onde está Ned. Eles queimaram quase tudo em Riverlands. Nossos campos, nossos celeiros, nossas casas. Possuíram nossas mulheres e depois as possuíram de novo. E depois que terminaram, as mataram como se fossem animais. Cobriram nossas crianças com piche. E depois acenderam o fogo. Salteadores, ao que parece. Não eram ladrões. Eles não roubaram nada. Até deixaram alguma coisa para trás. Majestade. Está falando com o conselheiro do rei, não com o rei. O rei está caçando. Outro homem esvazia um saco de peixe. Pais e piquem estão sentados em ambos lados do trono. Peixe, o escudo da casa Tully. Não é a casa da sua esposa e Lorde o conselheiro. Ned, Peter, se olham firme. Esses homens carregavam um escudo? Uma bandeira? Não, majest... Conselheiro, o que estava liderando era muito mais alto do que qualquer homem que eu já conheci. Eu vi cortar o ferreiro em dois. Eu vi arrancar a cabeça de um cavalo com um único golpe da espada. Parece com alguém que conhecemos. O montanha. Está descrevendo. Sir Gregor Clegane. Por que Sir Gregor se tornaria um salteador? Ele é um cavaleiro ungido. Ouviu chamarem de cão louco de Tywin Lannister. Com certeza também ouviu. Pode pensar em um motivo que os Lannisters possam ter para estarem zangados com sua esposa? Se por acaso os Lannisters fossem ordenar ataques sob a proteção do rei, isso seria, no mínimo... Quase tão insolente quanto atacar o Conselheiro do Rei nas ruas do Capitólio. Peter olha a Ned que fica pensativo. Eu não posso dar de volta as suas casas ou ressuscitar os mortos. Mas talvez eu possa dar justiça em nome do nosso rei, Robert. Lord Beric Dondarrion. Lord Beric se aproxima ao trono. Vai ficar no comando. Reúna cem homens e vá para a fortaleza de Sir Gregor. Como desejar. Ned se levanta apoiando-se num bastão. Em nome de Robert, da Casa Baratheon, o primeiro de sua linhagem, rei dos Andals e dos primeiros homens, senhor dos Sete Reinos e protetor do Império. Eu o encarrego a fazer a justiça do rei ao falso cavaleiro Gregor Clegane e a todos aqueles que o ajudaram em seus crimes. Eu o denuncio e o desonro e o retiro de todos os postos e títulos de todas as terras e propriedades e o sentencio à morte. Milord, esta é uma ação drástica. Talvez fosse melhor esperar o rei Robert voltar. Grande Mestre Pycelle, envie um corvo a Casterly Rock. Informe Tywin Lannister que ele foi convocado à corte para responder pelos crimes de seu porta-bandeira. Deverá chegar em duas semanas sou ser condenado a inimigo da coroa e traidor do Império. Olha Peter. Gesticula para Beric e este assente. O aldeão faz uma reverência e Ned desce da tarimba. Um ato audacioso, Milord. E admirável. Mas é sabe eu puxar o rabo do leão? Tywin Lannister é o homem mais rico dos sete reinos. O ouro ganha guerras, não soldados. E como Robert é rei e não Tywin Lannister. Em ninho de águias, dois criados empurram a roda que abre a porta da lua. Sir Vardes baixa a viseira do seu capacete. Um jovem oferece um escudo ao mercenário que o recusa. Veste uma malha e um peitoral de couro. Vardes, leva uma armadura. Pega o escudo. Robin se levanta. Lute! Ambos avançam com a espada em mão. O mercenário para os primeiros golpes de Vardes e esquiva os demais. O mercenário retrocede por umas escadas e esquiva os golpes de Vardes. Salta a grade. Pare de fugir e lute, covarde! Tyrion olha com raiva. O mercenário joga um candelabro em Vardes. O cavaleiro rodeia e desce as escadas. Ataca. O mercenário esquiva e retrocede até a borda da porta da lua. Travam-se. Vardes o empurra e brigam. O mercenário vê o buraco aberto atrás dele. Faz retroceder a Vardes. O cavaleiro bate e o mercenário esquiva. Para e esquiva os golpes de Vardes, recuando entre as colunas que rodeiam o espaço central da sala. Vardes golpeia. O mercenário esquiva e lhe crava sua espada no estômago. Vardes levanta a viseira. Chega, Sr. Vardes. Acabe com ele. Acabe logo com isso. Vardes baixa a viseira. Ataca. O mercenário esquiva. Fere numa coxa Vardes que cai de joelho. Tyrion sorri. Vardes custa se levantar. Ataca. O mercenário faz cair. O mercenário afasta o escudo com um chute. Vardes fica de joelhos e tenta deferir-lhe um golpe. O mercenário segura pelo punho olhando ao trono. Levanta a espada. Grava-a verticalmente na clavícula de Vardes. Atira e o cavaleiro sangra. Deixa-o cair através da porta da lua. Olha para o trono. Volta-se. Olha Tyrion que sorri saúdo inclinando a cabeça. Já acabou? Cat está cabisbaixa. Liza pensativa. Você não lutou com honra? O mercenário a olha. Não. Ele sim. Aponta a porta da lua e vai até Tyrion que oferece seus punhos acorrentados a Mord. É ótimo. O guarda abre as correntes e Tyrion se afasta. Cat olha a série a Lannister. Posso fazer o baixinho voar agora? Ah, esse aqui não. Esse baixinho vai para casa. Caminha até Sir Roderick. Creio que está com uma coisa que me pertence. Roderick olha a Cat que a sente. Roderick lança um saquinho a Tyrion. Ele o pega. Reverencia a Cat e se afasta. Joga o saco a Mord. Sai e o mercenário o segue. Em Kingsland, Sansa borda junto a Mordann que veste túnica cinza e touca. Está usando o seu cabelo como uma verdadeira dama do sul agora. E por que não deveria? Nós estamos no sul. É importante se lembrar de onde você vem. Não sei se sua mãe iria gostar desse novo estilo. A minha mãe não é do norte. Disso eu sei. Por que se importa? Por acaso tem cabelo debaixo disso? Ah, sim. Eu tenho cabelo. Eu nunca vi. Gostaria de vê-lo? Não. Me diz de onde você é. Do norte ou do sul? Eu... Eu venho de um pequeno vilarejo que... Acabei de lembrar. Eu não me importo. Sansa. Septa. Agora você está sendo grosseira. Sansa olha a série. Entra Joffrey. Levantam-se. Meu príncipe. Fazem reverência. Meu príncipe. Milady. Inclina-se ante ela. Creio que me comportei como um monstro nas últimas semanas. Com sua permissão. Mostra-lhe um pingente. Ela se volta sorridente e ele a põe. Ela afasta o cabelo e o olha. Ele é lindo. Igual o que a sua mãe usa. Você será rainha um dia. É apropriado que aparente como tal. Olham-se firme. Você me perdoa por minha grosseria. Não há nada a perdoar. Você é minha lady. Um dia vamos nos casar na sala do trono. Lordes e ladies de todos os sete reinos virão. Desde Lashart no norte até South Shore no sul. E você ser a rainha de todos eles. Ela sorri. Nunca mais vou desrespeitá-la de novo. Nunca mais serei cruel com você de novo. Você me entende? Você é minha lady agora. Deste dia até meu último dia. Segura a cara com as duas mãos e a beija nos lábios. separam-se e se olham sorrindo. De dia Dion cavalga por um caminho através de um bosque. Cruza-se com um carro e pessoas que levam linhas. Pare! Pare! Rose vai ao centro. O que está fazendo? Indo para King's Landing. Numa carroça de nabos? Vou achar um navio que vá para o sul. E você pode pagar? Alguns amigos meus são mais generosos que outros. Tem milhares de garotas como você em King's Landing. Então terei muita companhia. É, será muito popular. Até um Lorde gordo ir visitá-la com o barrigão e o pau pequeno. E quando não ficar de pau duro vai quebrar seus dentes. E o que vai acontecer comigo se eu ficar? Vou me tornar Lady Greyjoy? Soberana das Ilhas de Ferro? Não seja tola. Eu soube que James Lannister atacou Lorde Stark nas ruas de King's Landing. Todo homem da região marchará para a guerra em breve. A maioria nunca vai voltar. Não há mais nada para mim aqui. Vamos, Stefan. Ele joga uma moeda. Ela pega no ar. Se levanta as saias e mostra sorridente seu cubo esnuo. Vou sentir sua falta. Eu sei. Tim, olha como se afasta o carro de Nablus. De noite, no seu quarto Ned caminha com bastão em frente às suas filhas. Vou mandar as duas de volta para Winterfell. O quê? Escutem. Como fica o Joffrey? Está morrendo por causa da perna. Por isso nos manda para casa. O quê? Não. Por favor, pai. Por favor, não. Não pode. Tenho minhas aulas com o Sirio. Finalmente estou melhorando. Isso não é um castigo. Quero que voltem para Winterfell por segurança. Nós podemos levar o Sirio também. Quem liga para o seu professor idiota de dança? Eu não posso ir. Eu vou me casar com o príncipe Joffrey. Eu o amo. E eu vou ser sua rainha e ter filhos com ele. Sete infernos. Quando tiver na idade irá se casar com um homem que seja digno de você. Um homem corajoso, gentil e forte. Eu não quero um homem corajoso, gentil e forte. Eu quero ele. Ele será o maior rei que já existiu. Um leão de ouro. E eu lhe darei filhos com lindos cabelos loiros. O leão não é um escudo, idiota. Ele é um servo, como o pai. Não é. Ele não tem nada daquele rei velho e bêbado. Ned fica pensativo. Chame a Incepta e comecem a juntar suas coisas. Mas papai! Vamos logo! Isso não é susto! Ele caminha até a mesa. Elas saem. Ned se senta no escritório. Afasta o punhal de Tyrion. Pega o livro de linhagens. Abre-o. Linhagem e histórias das Casas dos Sete Reinos. Olheia o livro. Detence na página da Casa Baratheon. Lê. Passa a página. Casa Baratheon. Robert Baratheon, cabelos negros. Jofrey Baratheon. De cabelos loiros. Fica pensativo. Encosta-se abalado na cadeira e fecha o livro. Noite, dentro da grande tenda, os Dorak comem, bebem e dançam ao redor de um fogo central onde assam carne. Drogo está sentado junto a Cotto e outros guerreiros. Há poucos meros. Doneros, Jorah, Iri e Dorô riem. Viserys entra na tenda cambaleando-se. Daenerys! Ela o olha alarmada. Onde está minha irmã? Detene aí. Onde ela está? Jorah se levanta. Drogo olha sério a Viserys. Onde ela está? Eu vim para o banquete. O banquete da puta! Venha comigo. Tire suas mãos de mim agora. Ninguém toca no dragão. Viserys olha para Cotto e Drogo. Cá o Drogo! Eu vim para o banquete! Vai até ele. Nevaki, Pekahama. Cá o Drogo. Diz que há um lugar para você. Ali. Aponta. Viserys olha a Drogo e nega. Ali não é o lugar de um rei. Você não é rei. Fique longe de mim! Viserys, por favor! Viserys desembaia. Aponta a Jorah. Aí está ela. Ele a olha com raiva. Vai até ela com a espada. Abaixe a espada. Vão matar todos nós. Não podem nos matar! Não podem derramar sangue na cidade sagrada deles. Vira para sua irmã. Doros se interpõe e Daenerys a afasta. Olham-se firme. Mas eu posso. Põe a ponta da espada sobre o vento de Khaleesi. Ela se senta. Olha a Drogo sem afastar a espada e a Daenerys. Eu quero o que vim buscar. Quero a coroa que ele me prometeu. Ele comprou você. Mas nunca me pagou. Diga a ele que me deu o que negociei ou a levo de volta. Ele pode ficar com o bebê. Corto a sua barriga e deixo para ele. O que ele disse? Ele disse que sim. Que você terá uma coroa de ouro. Que os homens vão tremer ao vê-la. Viserys e Drogo se olham. Viserys olha aliviado a sua irmã. Era tudo o que eu queria. Do que foi prometido. Sorri amplamente. Khale se levanta e vai até sua esposa. Ela se levanta. Ele põe a mão no seu ventre e ela pega sua mão. O casal se olha. Coromai. Os guerreiros seguram Viserys e Koto rompe seu braço. Não! Não! Não podem me tocar! Eu sou o dragão! Eu sou o dragão! Eu quero a minha coroa! Drogo! Amém! Eu sou lindo! Obrigam-lhe a ficar de joelhos. Uma mulher esvazia uma panela que esquentava no fogo. Drogo tira o cinto de ouro e o mete na panela. Vire o rosto, Khale. Não. Ela mantém a vista fixa no seu irmão. O ouro se funde na panela. Viserys a olha horrorizado. Não, Danny. Danny, fale com ele. Obreguem! Obreguem ele! Drogo pega a panela. Você não pode! Não! Você! Por favor! Danny, por favor! Ela olha com tristeza. Uma coroa para um rei. Derrama o ouro na cabeça de Viserys. Baixa-se frente a ele e o olha. Os guerreiros sorriem. Afasta-se e os outros deixam cair o corpo. Calice. Ele não era um dragão. O fogo não pode matar um dragão. A imagem se escurece. O fogo não pode matar um dragão. 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 Obrigado.